O depurador de ar é responsável por sugar todo o ar sujo da sua cozinha, fazer uma limpeza e devolver o ar purificado para o ambiente. Ele faz isso pessoal através do seu sistema de dupla friutagem que absorve cerca de 50% da gordura e do cheiro que pode ficar impregnado pela casa. Se você passa por esse problema depois de fazer frituras e grelhados, esse eletrodoméstico pode te ajudar e muito. Mas como vocês já sabem, existe uma grande variedade de depuradores no mercado e por isso pessoal, nesse vídeo simples e rápido, eu falo somente sobre os melhores depuradores de ar em 2021. Então se esse vídeo te interessa, eu já peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, tem vídeo novo todos os dias com muito conteúdo para vocês. E bom, se caso você goste de algum depurador que eu vou estar citando aqui no vídeo, o link para compra com o menor preço vai estar aqui na descrição. Então sem mais enrolação e bora para o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Tecnologia e Cia, e para quem não me conhece, meu nome é Breno. E bom pessoal, o primeiro modelo que abre na nossa lista é o depurador de ar Sugar DI80BI-BR. Abrindo a nossa lista, esse modelo de depurador de ar é o que mais faz sucesso no mercado. Ele conta pessoal com 80cm de largura e por isso é indicado para fogões de até 6 bocas. E uma de suas principais vantagens é o custo-benefício, já que ele é um modelo mais simples e barato, mas que não perde na eficiência. Com uma velocidade de uso, esse depurador de ar Sugar tem a função depuração, filtro de carvão e capacidade de sucção de 390m³. O aparelho também tem filtragem dupla e luminária para auxiliar no preparo de diferentes tipos de alimentos. Além disso, o depurador de ar Slim pode ser usado em qualquer lugar já que é bivolt. Um modelo pessoal que é simples, mas que tem a grande vantagem de ter um ótimo custo-benefício. O depurador de ar Sugar 60cm vai levar tecnologia e elegância para a sua cozinha. Isso porque pessoal, ele conta com 160W de potência, painel touch com relógio digital e timer com desligamento automático. Este modelo pessoal é prático e eficiente. Assim como os demais modelos da nossa lista, o depurador de ar Sugar apresenta 3 velocidades e dupla função, que é o exaustor e o depurador. Com telas de alumínio lavável, este modelo tem um diferencial, que é a função sinalizar a saturação da tela de filtragem, que indica pessoal quando é a hora de estar lavando. Bom, segundo o fabricante, o depurador de ar 60cm inox tem capacidade de sucção de 390 metros cúbicos. Este é mais um modelo pessoal que é muito elogiado pelos consumidores e que vale muito a pena você estar conferindo pelo link exclusivo aqui da descrição. O primeiro depurador de ar Electrolux da nossa lista é o DE60B. Ele é indicado pessoal para fogões de até 4 bocas por causa das suas dimensões. O aparelho funciona apenas como depurador e tem 3 velocidades, para que você possa escolher de acordo com o tipo de alimento que vai ser preparado. A filtragem deste depurador de ar 60cm é bem eficiente, já que ele conta com filtro de carvão e de alumínio. Além disso pessoal, ele tem capacidade de sucção de 390 metros cúbicos, luminária e dupla filtragem. O aparelho também está disponível aí na versão inox, então vale muito a pena você estar conferindo o preço das duas versões pelo link da descrição. O depurador de ar Electrolux DE80X é ideal para quem está buscando um aparelho com design moderno e com alta capacidade de funcionamento. Com tamanho de 80cm pessoal, este modelo tem instalação na parede e é indicado para o uso em fogões de até 6 bocas. Ele tem 3 velocidades de funcionamento e sistema de dupla filtragem, que é formado por um filtro metálico, que é responsável por eliminar a gordura e a fumaça, e um filtro de carvão ativado, para eliminar os odores. E ainda ele conta com uma velocidade de sucção de 390 metros cúbicos. Bom pessoal, além disso, este depurador de ar 80cm tem duas funções, que é o depurador que devolve o ar filtrado para a cozinha e o exaustor que joga o ar filtrado para fora do ambiente. Por esse motivo pessoal, ele pode ser instalado em cozinhas com ou sem saídas de ar externo. Por fim, ele ainda vai com a luminária embutida, que ajuda na iluminação na hora de cozinhar. Bom, como eu disse, este modelo é mais indicado para fogões de até 6 bocas. Então, se esse for o seu caso, vale muito a pena você dar uma olhadinha neste modelo. Assim como no modelo anterior, o depurador de ar Electrolux DE80B é um produto pessoal com bom custo-benefício e que proporciona bons resultados em suas funções. Ele apresenta 3 velocidades de funcionamento e sistema de dupla filtragem, sendo um filtro metálico e outro de carvão ativado. Já de acordo com a fabricante pessoal, a capacidade de sucção deste aparelho é menor, que é de 280 metros cúbicos. O modelo apresenta botões para selecionar a velocidade desejada e sua construção é feita em aço e não amarela. Além disso pessoal, este depurador de ar 80 cm vem com luminária e máscara captora de ar, que elimina melhor a fumaça e leva elegância para o ambiente. Bom, para finalizar este modelo, ele é indicado para fogões de até 6 bocas e na hora da compra pessoal, você tem que se atentar, pois o produto não é bivolt. Bom pessoal, agora que você já sabe qual os melhores depuradores de ar de 2021, basta você escolher entre os 5, qual deles que atendeu mais as suas necessidades, que ele será o melhor depurador para você. Eu não vou falar aqui que um é melhor que o outro, porque o modelo que atende minha necessidade, na maioria das vezes, não é o mesmo que vai atender a sua. Então, entre os 5, você escolhe o que te atendeu melhor. Bom pessoal, e se caso eu não tenha citado algum outro modelo que também faz muito sucesso e que você acha um dos melhores, comenta nesse vídeo, que eu vou estar trazendo um outro vídeo aqui no canal com os modelos que vocês deixarem aí nos comentários. Bom, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, eu espero de coração pessoal que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, é isso, falou, tchau, tchau.